Olá meus amigos, eu tenho que confessar pra vocês que eu ando meio sumido aí que eu tô fazendo uns poemas, sabe? É, e pôo avestruz também eu faço, mas como eu não tô fazendo muito, não tô criando muito pôo avestruz, né? Eu também não tô postando os pôo avestruz, né? E daí as minhas orelhas já cresceram de novo, ó, só que elas cresceram um pouco diferente, cresceram, ficaram até maiores, gente, olha, interessante isso, né? Gente, ó, aí eu não filmei, mas eu fiz agora de tarde um bolinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês e eu vou pedir pra minha esposa avaliar também que eu vou cortar um pedaço pra ela do bolo, tá? O que, amor? O que? Tu queria com leite condensado? Peraí, peraí, deixa eu... Ai, deixa eu comer! Ah, então corta, já que tu quer cortar, corta. Eu quero só que tu me diga... Me digas não, me digas não, me diga não, tu não é a mendiga da minha poesia, não. Corta direitinho, amor, pra não esculhambar, esse bolo é o seguinte, gente, ó. E aí, o que que tu achou? Tá bom? Tá bom, amor? Adivinha os ingredientes? Tenta adivinhar os ingredientes que tem nesse bolo. Tenta adivinhar os ingredientes que eu coloquei. Ovo. Leite. Uma pitadinha, né? Deixa eu experimentar um pedaço aqui. E a mão tá limpa também, que eu lavei lá em cima, tá? Hum, leite condensado. É, realmente tá gostoso, gente. Hum, que é leite condensado? Não, não coloquei leite condensado, não. Ai, tá tão gostoso. Não, aqui é o seguinte, ó. Eu vou explicar pra galera. Como faltou... É, faltou na... Não é que faltou, tá? Não vou dizer que faltou. Não faltou, gente. Esse é um bolo meio light, ele não tem muito açúcar, mas eu... Mas eu coloquei chocolate, achocolatado, né? Eu coloquei os ovos que ela falou, claro, né? Dois ovos. É, dois ovos, gente. É, pra cozinhar bolo tem que colocar dois ovos, sabe, né? É. Aí, gente, ó. Eu coloquei... Como substituto do trigo. Ficou um bolo grande, mas aqui, gente, não tem meio quilo de trigo nesse bolo. É um bolo até bom de tamanho. O tamanho dele é bom até. Ele ficou altinho assim, ó. Claro, coloquei bastante fermento. Exagerei um pouco. Deveria ter colocado menos fermento. Porque eu achei que o gosto ficou meio forte. Mas só tá faltando o leite condensado aqui mesmo, né, amor? É só o leite condensado, gente. Que eu coloquei pouco açúcar. Mas eu coloquei melado de cana na massa, além pra adoçar, né? Eu não coloquei açúcar. Eu coloquei melado de cana pra dar um gosto diferenciado. Mas se a minha mulher baixinha, invocada, toquinho de amarronça gostou aqui, tá bom, né? Manda pra mãe. Tá aprovado, né, amor? Dá pra ir pro Masterchef? Aqui, gente, eu vou explicar, ó. Como tinha pouco... Olha que massa bonita, ó. Mostra pra galera, ó. Bolo fofinho. Quebra ele, quebra ele pro pessoal ver. Ó, muito fofo, né, amor? Bem molinho, né? Gente, é o seguinte. O segredo desses bolos fofos aqui... Não é isso, não. Não é que eu coloquei aveia, não. Não é aveia que é o segredo, não. Não tem nada a ver com aveia, não. É com aveia lá do lado. Não é aveia o segredo. O segredo não tá na aveia. O segredo tá na quantidade de fermento. Se quiser fazer um bolo fofo, taca fermento nele. Aí eu coloquei esse coco ralado aqui, ó, gente. Vocês tão vendo aqui, ó. Porque é bonito e fica gostoso o coco ralado. Quando a gente assa também, ele fica coco queimado, né? É, não é imoralidade, tá, gente? É coco verde queimado mesmo, tá? É, é bem gostoso esse coco queimado, né? Tá aí, gente. Quem gostou, não esquece de deixar o like. Como é que é o like, amor? Faz o like aí pra galera. Aí! Deixa o seu like aí. Obrigado, gente. Agora eu vou comer, tá? Dá licença. Dá licença. Obrigado.